Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Simone Raslan e Kit Santos. E a gente também fala sobre o lançamento do livro de poemas de Eliane Marques e sobre a entrega do prêmio Unirádio. E hoje à noite tem concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre no Salão de Atos da URGS. Nós recebemos o solista da noite, o André Carrara, e a Sofia de Kurtz, nossa colega da rádio FM Cultura. Sejam bem-vindos. Bom, André que solista hoje, mas acompanha a OSPA já há um bom tempo, há nove anos isso, né André? É, dez anos. Dez anos já, como pianista. Sim, eu sou músico da orquestra, músico efetivo da orquestra, pianista. E com a obrigação de tocar instrumentos de teclado, cravo, celesta, órgão. E hoje é um momento especial para mim, né? Porque hoje eu vou atuar como o solista de um concerto para piano e orquestra. Então é uma posição um pouco diferente. Normalmente eu estou inserido no corpo da orquestra como parte da instrumentação de uma obra. E hoje o concerto é para o piano solista, né? Então a posição é diferente, fica à frente da orquestra. E o programa dessa semana, Sofia? Tu já é uma especialista, dando uma olhada. Tipo, são os autores. Pois é, começa com o Beethoven, né? Concerto número três, que o André, como ele disse, geralmente ele está inserido dentro da orquestra. É uma função mais harmônica isso, André? Como é que é? O piano como instrumento dentro da orquestra, ele é uma situação mais recente. Os compositores mais modernos, inclusive no Bartók de hoje, tem piano, tem celesta e tem órgão também. Mas em função da minha atuação como solista, eu não estarei nessa outra parte. E no Ravel também, no Bolero, também tem celesta. Pois é, então na primeira parte, Beethoven, que é um compositor, ainda se chama classicista, mas ele já apontou os caminhos do romantismo. Ele vive entre 1770 e 1827, que é o momento em que se pode dizer que a orquestra, como ela é conhecida hoje, ela começou a se desenvolver. Porque, por exemplo, no período barroco, Bach não era, a orquestra não era assim. Mozart também, a orquestra não era assim. Então essa orquestra que a gente chama de orquestra sinfônica hoje, ela começou lá naquela época. Então em Beethoven ela já era em grande parte assim, não é? E ele compôs vários concertos para piano, cinco concertos para piano. Cinco concertos para piano. Esse é o terceiro concerto, é um momento da vida dele, a época 1800 esse concerto. É um momento da vida dele que ele já tinha descoberto a surdez irreversível, e ele mudou o estilo de compor, lembrando inclusive que Beethoven era um pianista e que várias das obras que ele compunha eram para ele mesmo interpretar, não é? Mas aí com a surdez ele foi mudando a forma de compor. E na segunda parte o Bandarim maravilhoso, miraculoso de Bartók, que é um compositor húngaro que teve uma grande importância no sentido de fazer uma pesquisa sobre a música autêntica, folclórica mesmo, húngara. E depois o Bolero de Ravel, que é uma composição muito interessante porque ele usa o mesmo tema do início ao fim, praticamente a mesma tonalidade, que só tem uma modulação bem no finzinho. E ele consegue manter o interesse do público porque ele começa com uma flauta, na verdade ele começa primeiro na percussão. Depois o tema entra numa flauta e ele vai passeando pelos instrumentos de sopros com transformações, ele passa pelas trompas, pelo clarinete, pelo boé, e ele vai juntando, por exemplo, aí volta a flauta junto com o trompete em surdina para dar uma diferença, e ele consegue até o fim, durante cerca de 12, 13 minutos, eu acho, manter o interesse do público com um único tema. Uma coisa importante também no Bolero de Ravel é a parte dedicada à caixa, caixa clara, que começa com aquele ritmo que é conduzido até o final e ela é o condutor de todo esse grupo. E ela faz o resto do tempo. E a caixa nesse momento, via de regra, está numa posição também diferente por ser quase um instrumento solista. Bom, essa é uma obra das mais conhecidas da música clássica, mas também tem uma obra que já é mais difícil de execução também, até de conhecimento, que a Ospa vai apresentar pela primeira vez, que tu vai estar com um solista na caixa do Bartóque. Não, não, o Bartóque já é o conceito para piano de Beethoven, e já o Bartóque é uma obra que compõe um programa que tem o piano na sua instrumentação, mas não como um instrumento solista. É um instrumento que compõe as cores dessa obra. Então, e essa é uma obra que ainda não tinha sido apresentada? Ainda não. É estreia para a primeira vez. E tu também tem uma apresentação de músicos da escola, na qual tu também dá aulas, né? Isso, eu sou pianista, como pianista da Ospa, eu atuo também na escola da Ospa, trabalhando com os alunos, música de conjunto. E todo mês existe ou uma audição, um recital interno, ou a cada dois meses um recital na biblioteca pública, no Salão Morisco, com os alunos da escola, que é muito bacana. Sofia, nós também temos a visita também ilustre do maestro que vem da Grécia, que vai estar regiando a Ospa hoje, né? Pois é, é um maestro que tocou também na Alemanha, né? Que regiou na Alemanha. E eu acho que é a primeira vez que ele vem para reger com a Ospa. E é um maestro que traz uma grande experiência, porque na época que ele foi regente da Orquestra de Atenas, ele fez com que as orquestras dobrassem o faturamento, porque ele conseguiu elevar muito o nível. Mostrando que, na realidade, isso apesar da crise da Grécia, naquele momento. Mostrando que, às vezes, a falta de interesse pela música erudita é uma coisa que não é bem real. É porque as pessoas não conhecem o suficiente, não têm tanto acesso, mas quando elas são levadas a conhecer, o encantamento é automático. Certo, obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Tomice. Lembrando, então, que é hoje, lá no Salão de Atos da Ospa, a partir do Salão de Atos da URGS, a partir das 20h, Conserto da Ospa. E a gente segue falando sobre mais alguma coisa nessa segunda-feira. Na semana, na noite desta segunda-feira, ou seja, ontem, foram conhecidos os vencedores do 23º Prêmio Unirádio da FM Cultura. A iniciativa reconhece produções de estudantes das faculdades de jornalismo do estado do Rio Grande do Sul. 116 trabalhos de 7 universidades concorreram e 20 foram selecionados, dando um panorama da realidade de criação das universidades para o rádio. Tirar essa produção de dentro das universidades e colocar, como a gente faz semanalmente, esse programa no ar. Por que isso é importante? Porque deixa de ser um laboratório e, efetivamente, se transforma em um programa. Num momento que é super importante para quem faz esse tipo de laboratório de rádio. Por quê? Porque a gente vive uma transição. São tantas emissoras de rádio fechando, a transposição para as emissoras de web, enfim. Mais importante ainda é que se tenha essa janela de um laboratório para se trabalhar com o veículo rádio, especificamente. A categoria rádio revista foi vencida por alunos da FEVAL e da PUC. O primeiro lugar abordou as raízes do rock gaúcho. Foi um trabalho em conjunto com mais duas colegas minhas, a Stephanie e a Pâmela. E a gente escolheu porque é um tema que chama bastante atenção e que a gente vê muito no nosso dia a dia. Então, está bem presente na nossa vida. Alunos da Universidade de Caxias e da Unicinos venceram na categoria radiofonização de textos literários. Dom Quixote foi a obra escolhida pelo primeiro lugar. É um trabalho que tu faz pensando que é só para a tua disciplina mesmo e tem um reconhecimento externo, fora da cidade, na FM Cultura. Só deu URGS nos dois prêmios da categoria rádio documentário. A Vida no Asilo Padre Cacique foi o tema escolhido pelo primeiro lugar. Eu acho que prêmios, iniciativas, sempre incentivam, dão visibilidade para novos trabalhos, para quem está começando. E ser um prêmio da FM Cultura, que é uma rádio pública, que vem com toda essa filosofia do interesse público, gostarem de um trabalho que a gente fez e a gente fica muito feliz. Na categoria rádio reportagem, Unicinos e URGS foram os destaques. O primeiro lugar tratou dos 100 anos de Vinícius de Moraes. Esse prêmio e essa oportunidade reafirma a importância dos laboratórios, das produções experimentais, de pensar o rádio analítico, o rádio crítico, o rádio criativo, o rádio que sai fora das linguagens convencionais. É isso, é uma experiência muito gratificante. Durante a premiação, que pela primeira vez saiu da Fundação Piratini ocupou o Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana, colegas artistas da FM Cultura se apresentaram. Para nós, que somos funcionários ali da rádio e que somos músicos também, é bem bacana porque é uma oportunidade também que a gente tem de mostrar o nosso trabalho e de mostrar o que a gente faz além do trabalho na rádio. E agora tem lançamento de livro. Eliane Marques lança seu novo livro de poesia E Se Alguém, o Pano, amanhã, dentro da Semana da Consciência Negra. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo, Newton. Boa tarde aos telespectadores da Estação Cultura. Eliane, como é que nasceu essa obra? Bom, essa obra demandou um trabalho de mais ou menos cinco anos. Ela é composta por 42 poemas, é publicada pela Escola de Poesia. Dez desses poemas surgiram de um trabalho a partir de algumas questões subjetivas minhas relacionadas à minha ancestralidade, à tradição negra. Por exemplo, a chegada dos africanos escravizados no Brasil sem sequer uma louça. Enquanto outros chegaram também em condições, digamos assim, desfavoráveis, nós trouxeram a sua malinha, a sua xícara e nós chegamos sem uma louça. Até por isso que o nome do livro se chamaria Inventário das Louças. O Ronald, que é o curador da obra e foi também quem fez o prefácio, disse, não, eu acho que esse livro é muito mais do que Inventário das Louças, vamos pensar outro nome. E surgiu em si alguém o pano, que nasce de uma conversa minha com o poema Irene do Céu, Irene no Céu, do Manuel Bandeira. Lembrando então que a curadoria, o prefácio do Ronald Augusto, poeta gaúcho, do grupo Poetês, enfim, que tem uma longa trajetória dentro também da poesia, que tem como temática em muitos momentos a questão do negro. Mas no caso deste livro, como é que você faz essa ponte, no caso da ancestralidade para o contemporâneo? Bem, a partir do momento em que a poeta Eliane Marques se situa como mulher negra no século XXI, ela não está desgarrada de todas aquelas outras mulheres negras que a antecederam. Tanto é que o livro é dedicado à minha mãe, à minha avó, à minha bisavó. A minha bis, inclusive, foi escravizada, fugiu da casa dos seus senhores. É uma história muito bonita que a minha avó contava. Então, o poeta sempre consegue fazer, digo, sempre seria exagero, mas ele busca, eu busco fazer essa ponte entre poeta agora e a minha ancestralidade, a minha ancestralidade negra, principalmente das mulheres. E essa dedicação que eu faço a essas ancestrais não é algo familiar, pelo contrário, é algo social, é algo político. Elas aqui, o nome delas, representam o nome de todas as mulheres negras. Vamos mostrar um trecho, então, de um poema, por favor, Eliane. Sim. O trecho, inclusive, é o que dá nome ao livro. Diz assim, Se mancenilhas na língua, norma de pedra e sabão. Se as prontas tortilhas, dois pulos sobre as patas do boi. Se o som grosabe, se contra o couro, querela a savana. E se a Irene, não há lei. E se a Irene, não senhor. E se não tão preta e nem tão boa. E se ainda, aos piores mortos, o homem das moças. Obrigado, Eliane Martes, pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o lançamento de Se Alguém, o plano, acontece amanhã, quarta-feira, sete horas da noite, no Santo Aboteco, na rua Doutor Timóteo, número 487. Bem, agora a Estação Cultura faz um breve intervalo e volta logo, logo, com música ao vivo. É um instante só. Nos versos dessa canção A gente não abre mão A gente pega o limão E dele faz limonada Os versos dessa canção A gente não abre mão A gente pega o limão E dele faz limonada Já vivemos em um tempo Em que a convivência ardia Quando a gente estava junto Era noite, era dia Era que nem óleo na água Isso não se misturava Isso não se misturava Com o leite e melancia Que faz mal e da azia Como o leite e melancia Que faz mal e da azia Nos versos dessa canção A gente não abre mão A gente pega o limão E dele faz limonada Como um bolo abatumado Vai fermento, mas não cresce Isso também acontece Com o tempero da amizade Quando não é bem usado Perde a potencialidade E é por isso, minha gente Que falamos nessa hora O relato dessa história Que busca sinceridade E é por isso, minha gente Que falamos nessa hora O relato dessa história Que busca sinceridade Nos versos dessa canção A gente não abre mão A gente pega o limão E dele faz limonada E dele faz limonada E da fruta gargalhada E da fruta gargalhada Do feijão à feijoada Olha, tá bonito É, e do arroz Do arroz A arrozada A arrozada E da cebola Ai, da cebola A cebolada E do mondongo Ai, do mondongo Mondongo, não é bom? Do limão A limonada Opa! E quem faz um som ao vivo Hoje aqui no Estação É a Simone Raslan E a Kitty Santos Elas apresentam O espetáculo do limão A limonada Amanhã No Centro Histórico Cultural da Santa Casa Tudo bem? Sejam bem-vindas Tudo bem A gente ouviu a música Que dá título ao show E é uma composição De vocês duas Aqui no palco A gente percebe Uma grande cumplicidade Entre vocês Como é que nasceu Essa parceria? Bom, a gente se conhece Há 26 anos A gente está abrindo A nossa idade Para o mundo agora E é essa cumplicidade Dessa história Que a gente carrega junto A Kitty é uma parceira De muitos anos A gente começou juntas Lá fazendo música erudita No Instituto de Artes A gente se conheceu lá Aos nossos 20 aninhos E dali a gente foi Daí apareceu o Quebra Cabeça Um grupo instrumental Que a gente fazia junto Com o Marcelo Delacroix Com o Geraldo Fischer Geraldo Fischer, Giovanni Berti Jorge Mati E ali a gente começou O nosso trabalho Como artista Como musicista e tal E teve um tempo Que a gente se separou Se afastou Foi no tempo da Rádio Esmeralda Que eu fiz a parceria Com a Adriana Marques E agora a gente está Retomando essa amizade Esse show conta Conta essa história Isso Conta isso Quer dizer, é um show Sobre amizade Sobre amizade Uma amizade Encontros e desencontros A gente conta Como é que acontecem As amizades Essa nossa amizade Que é uma amizade particular Mas que a gente acredita Que muita gente Vai se identificar Com as nossas Reflexões sobre amizade E é um roteiro Que traz também Além de parcerias de vocês Outros compositores De que maneira, Simone? É assim A Liane Venturella É a nossa diretora Grande Liane Venturella Uma atriz maravilhosa Do Rio Grande do Sul E ela teve assim Uma sensibilidade Uma leveza Na condução desse trabalho E ela foi vendo Na gente assim Esse roteiro Essa dramaturgia Na verdade Não é um show De música só É um teatro Em que essas canções São a própria dramaturgia Bom, falando em teatro Eu vi que vocês também Estão nessa questão Trazendo para as músicas Também a interpretação E uma certa teatralidade Vamos mostrar a próxima canção Por favor Vamos, vamos, vamos Essa aqui a gente cantou Com a Adriana Marques Quem não lembra Da Adriana Marques A Adriana Marques Foi uma grande cantora Aqui no Rio Grande do Sul Ela faleceu Há seis anos atrás Fazia com ela Uma dupla Chamada Rádio Esmeralda E essa a gente fazia No show dela Adriana Marques E Bando Parato para Cachorro Seja breve Seja breve Não percebi Por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve E não amole Se não acabam perdendo o controle Vou cobrar o tempo O que você me deve Muito bem Seja breve Seja breve Não percebi Por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve E não amole Se não acabam perdendo o controle Vou cobrar o tempo O que você me deve Eu me joelho Fico de mãos postas Só para ver você virar as costas E quando vejo Que você vai longe Eu comemoro Sua ausência com champanhe Ai, Deus lhe acompanhe Seja breve Não percebi Por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve E não amole Se não acabam perdendo o controle Vou cobrar o tempo Que você me deve A sua vida nem você escreve E além disso Você tem mão leve Eu só desejo Para você nas grades Para te dizer baixinho Sem fazer alarde Deus lhe guarde Seja breve Não percebi Por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve Criatura E não amole Se não acabam perdendo o controle Vou cobrar o tempo Que você me deve Vou conservar a porta Bem fechada Com um cartaz É proibida entrada E você passa a ser pessoa estranha Meu bolso fica livre Dos ataques seus Ai, graças a Deus Seja breve Não percebi Por que você se atreve A prolongar sua conversa mole E não adianta Seja breve Ai, e não amole Se não acabam perdendo o controle Vou cobrar o tempo Que você me deve Bem, o espetáculo do Limão à Limonada Acontece amanhã Às 8 horas da noite No Teatro do Centro Histórico Cultural Da Santa Casa O repertório tem composições Do José Miguel Wisnik Luiz Tati Marcelo de la Croix Nicolaevski Paulinho da Viola Enfim É bem É assim É uma grande miscelânea De músicas boas Todas as referências de vocês Todas as referências nossas E contando a nossa história Na verdade A gente foi buscando coisas Que a gente já vinha Na nossa memória Na nossa história musical E a gente juntou Esse repertório As canções falam O que a gente quer dizer Inclusive teve momentos Da elaboração do show Que a gente não tinha Aquela música Para contar E daí Essa nossa ideia De compor Que é a primeira vez Que a gente está compondo juntas Com letra A gente até já tinha Alguma coisa instrumental E tal Mas aí agora A gente está Entrando nessa A gente é meio lenta Demorou 26 anos Para resolver Compor junto Tomar vergonha Mas é bom Essas coisas que amadurecem E vão indo Porque o tempo Essa coisa do tempo O que é lento O que é rápido É muito relativo É muito relativo Precisou desse tempo E a gente está chegando agora Nesse momento da nossa vida Entendendo isso Entendendo que a vida é breve Que a gente precisa mais Aproveitar esses momentos Que são tão importantes E principalmente as pessoas Não deixar passar Quantas pessoas têm uma amizade Que deixou lá num cantinho Está num fundo escuro De uma caixa Perdido E a gente tem que resgatar Quem importa Quem interessa É verdade É isso que a gente está fazendo aqui Bem, o espetáculo Ele faz uma apresentação amanhã No teatro da Santa Casa E depois vocês pretendem Continuar com essa trajetória A gente pretende É só o início É o início É o início É só o início A gente pretende ir adiante Sem dúvida Muito obrigado Então pela participação De vocês aqui Na Estação Cultura E a gente termina O programa de hoje É claro Com mais um pouquinho Do espetáculo Do Limão à Limonada Simone Kit Obrigadão Obrigadão Sempre que a vida estiver É agora É agora É pra já Não demora Vamos lá cantar Essa canção que está no ar Descobrir um novo sol Nascendo Vida pura Vida pura E quanto uma estrela de apagar Se o pior Se o pior acontecer Lembre-se de crescer Quem conduzir um novo sol Quem conduz água e calor Tudo floresce e ganha cor Quando alguém puder ligar Sementes de amor É agora É agora É pra já Não demora Vamos lá cantar Essa canção